E aí jovens, aqui é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. E esse ainda tá mais rapidinho ainda, eu vou falar de novo, esse é um dos três vídeos que fazem parte daqueles dois Drops TCG que eu tinha pra gravar e eu acabei dividindo e fazendo três vídeos, então eles vão ficar um pouco mais dinâmicos, um pouco mais rápidos e eu preciso saber se vocês preferem assim ou se vocês preferem que ele seja um pouco mais longo, tá bom? Já deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e vamos que vamos! O registro do NAIC, o NAIC, depende aí de como você quiser falar, o último internacional da temporada já que a gente não tem mais o internacional da Oceania, então é só o nosso LATAM mesmo, o LAIC ali em São Paulo, aí a gente já teve o EUIC que foi em Londres e agora a gente vai ter o NAIC. E ali as inscrições já estão, né, daquele jeito, vai bater todos os recordes, esse provavelmente será o maior torneio de Pokémon TCG, comparar, né, vai passar o EUIC, aí a gente tinha, né, LAIC, a gente tinha sempre o novo evento Pokémon, é o maior evento de todos os tempos. Realmente porque o jogo está em constante crescimento, a gente ainda não sabe que horas que isso vai estabilizar, vai parar, vai gerar uma queda, mas no momento a nossa situação é essa. E as inscrições tiveram ali, né, três horários, né, três dias ali marcando certinho, coisinhas novas na fase de registro, então a gente tá acompanhando. Aparentemente a Pokémon Company está fazendo algumas mudanças e tem alguns planos pra que tudo seja um pouquinho mais organizado. Ainda não dá pra ver muito porque aqui a gente ainda fica, assim, só Arcanine, Arcanine, mas ali a gente já começou a ver um novo site antes de você fazer a sua inscrição para o Arcanine. E falando sobre o NAIC, vazou também o kit de inscrição e realmente era o kit de inscrição que eles entregaram errado no EUIC. Então entregaram alguns desse daí, que era pra ser o dos Estados Unidos, lá em Londres. Então vazou, né, basicamente o bonezão aí do Luistrondo, a cor amarela, o europeu ficou sendo a cor azul e o nosso ficou com a cor rosa. Eu achei isso muito massa, cada um dos internacionais tem uma leve diferença no seu kit aí do jogador. Então isso daí eu achei bem positivo. E claro que já começou também aquelas waves, né, de inscrição para o Pokémon Center, que estará funcionando aí quatro dias durante o evento, quinta, sexta, sábado, domingo, né, e os seus horários específicos. E pra você agendar o Pokémon Center, parece que você já precisa ter a sua inscrição de espectador, a sua inscrição, né, de jogador. Tem uma certa prioridade, mas assim, acho que ninguém vai conseguir no Pokémon Center não. É muito louco isso dos caras quererem fazer um registro antes, né. Os caras abrem uma loja, montam uma loja do nada, né, um stand do nada gigantesco nesses eventos internacionais, com a completa segurança de que vai vender tudo, vai esgotar tudo, e eles ainda podem fazer assim, não é só abrir e falar assim, galera, a partir de agora, lutem. Os caras conseguem agendar tudo isso, quase entrar num sistema de loteria e sabendo que vai vender tudo. E olha que os itens são quase os mesmos que teve lá no EWIC. Parece que tem uma caneca e alguma outra coisinha com essa identidade visual. Infelizmente, essa identidade visual, que é do Internacional da Temporada, foi vendida em Londres, vai ser vendida nos Estados Unidos, mas não é vendido aqui no Brasil. Então assim, né, lá em New Orleans vai ser vendido. E aqui pra nós, por que que não é vendido? E muita gente quer falar, pô, eu sei fazer uma dívida também em Pokémon Company, eu tenho cartão de crédito aqui, traz esses negócios. Então assim, eu não sei em que pé precisaria de uma negociação desse tipo, ou se iria precisar do LAIC sair de São Paulo e ir pra uma zona onde tem Pokémon Company. Hoje temos Pokémon Company no México, tá ali já na fronteira, né? Ia ser basicamente um NAIC 2, se eles mudam o Internacional pro México. E aí um monte de brasileiro deixaria de ir, com certeza, mas em compensação um monte de norte-americano desce e passaria aí no evento. E aí eu acho que sim, teria um Pokémon Center nessa situação. No meio dessa negociação, eu queria saber a opinião de vocês. O que que vocês acham que seria interessante? Mantém em São Paulo mesmo, sem o Pokémon Center? Se for pra ter, que tenha com todas as dificuldades? Ou tô de boa, eu viajaria pro México pra jogar o Latin America, entendeu? Vai pra lá, lá já tem Pokémon Company mesmo, Pokémon Center, faz o rolê completo. O que que vocês acham aí? Como é que funcionaria? Lembrando que uma boa parte desse evento vem jogadores de fora mesmo, jogadores gringos. Então, acho que se mudar de São Paulo pra cidade do México, eles só iriam da mesma forma. Então é isso, a Pokémon Company pode até ter planos um dia de pensar no Brasilzão, né? O nosso país continental em ter algo aqui, ter um escritório aqui, mas no momento não são assim que as coisas acontecem. Então, vocês já estão informados do Nike, o kit, a zona do Pokémon Center, como tudo tá funcionando e os recordes continuam sendo batidos no seu joguinho de cartas aí. Fica tranquilo que o Pokémon não tá em queda não, tá? Tá em alta e segue em alta as cartas Pokémon. E antes da gente continuar, dá um alô aí pro nosso patrocinador oficial, a Liga Pokémon, LigaPokémon.com.br. No mês de maio, eles estão sorteando 40 coleção treinador avançado da coleção Forças Temporais e a cada 100 reais em compras que você faz lá, você já concorre a esse sorteio. Então não esquece de clicar no link aí, já vai direto com o nosso cupom ou no QR Code que tá aparecendo na tela. Você vai ser direcionado pra lá e você pode comprar carta avulsa, pode ser acessórios, pode ser produto selado. Esse mês, né, a gente tá passando aí por pré-vendas, né, de Máscaras do Crepúsculo. Então já fica esperto, começa a fazer a sua pré-venda. Forças Temporais, ah, Pokémonzinho do futuro, do passado, ninguém se importa com isso. Acabou, né? Vai comparado com a Plague, esgotou. Ah, a coleção quebrou, né, o competitivo. Veio com um monte de coisa interessante. E olha que ainda foi coleção que foi premiação do Regional de São Paulo. Então imagina aí essa Máscaras do Crepúsculo. Então fica de olho aí antes, vai vendo que essas coleções, elas estão assim, não tem nenhuma carta muito broken, mas elas têm cartas que vão mudando tudo, vão ajudando todos os decks. Então, pro competitivo, essas coleções têm sido muito boas, essas recém-lançadas. Então, já passa lá na ligapokémon.com.br e utiliza o nosso cupom Tilsa. Boa sorte aí pra todos vocês. Bom, pessoal, a Dena, né, a DNA ali, basicamente como pronuncia, a empresa que está produzindo o Pokémon TCG Pocket, ela passou por um rebranding, né, como subsidiária aí da Pokémon, e eles estão ali com um capital de 50 milhões de IEMs. Cara, parece que é muito dinheiro, mas seria dinheiro de o quê? De você ter de 5 a 10 funcionários, dependendo ali, com dedicação total na produção do Pokémon TCG Pocket, que tem data de lançamento pra 2024. Não temos a data específica, mas o ano é 2024. Será que isso é suficiente? Será que esse jogo, no fim das contas, vai sair com mais cara de índia ainda? E, basicamente, antes chamava DNA Digital Production, e o nome dessa área da empresa que está fazendo o Pokémon TCG Pocket mudou para Pokémon Card D Studio Co., né, de Corporation. Então, assim, já que agora chama Carta Pokémon o nome da empresa, será que eles estão querendo fazer esse projeto de uma forma, né, mais longa? Tipo, pô, nem precisa chamar assim DNA, não. Já vamos trocar aqui, que essa galera aqui é a Carta Pokémon mesmo. A gente já vai trabalhar com isso mais longo, vamos dedicar mais. Então, isso daí é bem interessante. Uma conversão, pra você saber, esses 50 milhões de IEMs hoje é basicamente 317 mil dólares. Então, assim, não é muita coisinha não, tá? A gente tá falando de o quê? Fazendo conversão X5, um milhão e meio de reais? Coisa de empresa de indie mesmo. Então, assim, depende muito do que eles estão querendo fazer, aonde que eles vão querer chegar, ou se isso foi só uma parte do projeto. Eu acho que a parte importante dessa notícia, a empresa que chamava DNA Digital Production mudou pra Carta Pokémon. Então, quem tá fazendo o Pokémon Pocket já virou uma área da empresa que é, já recebe o nome de Cartas Pokémon. Parece ser um projeto que eles vão querer levar por mais tempo. E agora a notícia, né, desse Drops. Night Wanderer, o novo set, né, a nova coleção de Pokémon TCG, e finalmente revelando aí um dos últimos Pokémon que ainda não tinha nem sinal em carta, o Peixaran X. E junto ali com os Loyal Tree, né, esses trio aí dos macaquinhos ali, dos bichinhos, né, do pássaro, da última DLC, né, de Escarlate Violeta do jogo de videogame. Então agora a gente tá com praticamente tudo isso aí. A coleção acabou de ser revelada lá no torneio japonês, e a sua data de lançamento será agora, já, junho, 7 de junho. E aí teremos Peixaran X, Okidouji X, Munkidouri X e o Fezandipit X, que se o nome desse Pokémon é muito difícil. Então durante o League Tournament eles revelaram a arte deles aí, né, toda bonitinha. Essa daí é a capa do booster. E agora a gente vai ver um pouquinho. Vai ficar faltando basicamente a coleção Stellar Miracle, que se lança em julho, e basicamente deve ter esse Pokémon Stellar Terra Type, que até vazou umas coisinhas nas redes sociais aí. Mas como eu não sei se é real ou não é real, não vou nem mostrar no Drops pra não confundir vocês, pra não ser um rolê. Mas o Terapagos X com certeza vem nessa coleção, e aí pra quem faz Pokédex de carta, todos os Pokémon já inventados terão uma cartinha Pokémon nesse momento. Vamos lá pro Okidouji X básico 250 de vida. Por uma energia ele dá o Poison Muscle. Ele procura no deck por duas energias básicas, e liga nesse Pokémon. Depois embaralha o seu deck, e se você ligou qualquer energia nesse Pokémon por esse caminho, né, ele vai ficar envenenado. Depois por três energias ele dá o Crazy Chain, pra 130 de dano mais. Se esse Pokémon estiver envenenado, ele bate mais 130. Então seria duas energias, três energias aí pra 260 de dano. Um atacante noturno com 250 de vida. O Munkidouri X tem 210 de vida, habilidade Skip a Beat. Se esse Pokémon for nocauteado por danos dos ataques do oponente, e se você tiver um Peixarã X, um Peixaront X, não sei como pronuncia, galera, coloca aí nos comentários. Se você tiver o Peixarã X em jogo, o oponente vai comprar um prêmio a menos. Então ele é um Pokémon X, mas que pode dar um prêmio aí. E por três energias ele dá o Dirty Headbutt, pra 190 de dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode usar o Dirty Headbutt. Então você pode ter aí, basicamente, Peixarã só pra ficar segurando essa onda, e você vai ter um atacante grandão, que dá apenas um prêmio. Aí o oponente vai lá para a habilidade, aí sim ele consegue comprar dois prêmios. Vai ficar a briga de efeitos, né, no campo, que é da hora. Fezã de Peach X, 210 de vida, o nosso passarinho aí, com a habilidade Take Advantage. Se um dos seus Pokémon foi nocauteado no turno anterior, você pode comprar três cartas. Você não pode usar mais do que uma habilidade Take Advantage. Então bastaria um, e é isso. Pô, foi nocauteado, compra só um prêmio. Foi nocauteado, compra três cartas. E ela tem por três energias aí, Cruel Arrow, por esse ataque vai causar 100 de dano em um Pokémon do oponente. Então meio que dá um snipe, né, porque não fala que esse ataque é necessariamente no Pokémon ativo. E pra fechar, o Peixarã e X por 190 aí de vida, a habilidade Chain of Command. Durante seu turno, você pode trocar um Pokémon do Banco Noturno, que não seja o Peixarã e X pelo seu Pokémon ativo. Se você fizer isso, o novo Pokémon ativo agora está envenenado. Você não pode usar mais do que um Chain of Command ability por turno. Então basicamente isso aqui vai ser pra colocar aquele primeiro macacão, né? E aí ao invés de você ter que bater pra ele se envenenar, ele só já entra envenenado mesmo e chega causando aqueles 260 de dano malucão. Então pode ser que seja bastante interessante aí todos esses combos. Ele também tem um ataque Irritating Burst, duas energias noturnas pra 60 de dano vezes. Esse ataque causa 60 pra cada número de cartas de prêmio que o oponente pegou. Então pode ser aí de 0, né, até 300 de dano esse ataque. Kyurem, 130 de vida, habilidade Antiplasma. Se o seu oponente tiver uma carta com o nome Chorus na pilha de descarte, o custo do ataque Trifoche passa a ser uma energia incolor. É a situação da situação da situação. Se tem Chorus na pilha de descarte, é isso. É o Anti-Losh Box, tecnicamente. O ataque Trifoche, meu Deus, é duas energias de água, duas metálicas, uma incolor, cinco energias. Se não for pra ganhar o jogo, beleza, que pode ser pra um. Mas até o momento, são cinco. Descarte todas as energias desse Pokémon. Esse ataque causa 110 de dano em três Pokémon do oponente. É completamente Anti-Losh Box mesmo. Não tem o que fazer. O cara foi lá, né, faz qualquer coisinha ali que pôs um Chorus, uma energia, você dá 110 em três, você limpa todo mundo, tchau confe, tchau todo mundo. E é isso aí. Kyuremzão brabo, tá? E é uma energia incolor, né? Então ele é uma carta, uma habilidade, Pokémon habilidade, anti um arquétipo de deck, com certeza. Binds in Mochi, uma carta tua aí. Os ataques dos Pokémon envenenado, que essa carta tiver ligado, causam mais 40 de dano. Então o nosso macacão, com esse tool, já não está causando somente 260. Passa a causar com mais 40, trezentão de dano. E aí temos outra carta do Chorus pra ajudar o Kyurem a jogar também. Não só contra Losh Box, vamos assim dizer. O Chorus Tenacity. Você vai procurar no seu deck por um estádio e uma energia. Revela eles e coloca na sua mão. Depois embaralha o seu deck. Então é isso aí. Um buscador de estádio e buscador de energia. Não fala energia básica, pode ser energia especial. Então é isso aí. Buscou e vida que segue. Só que aí pode tomar Kyurem na volta. Falando em buscar estádio, temos agora o Neutral Center. O nosso estádio Ace Spec. Tem que ser muito roubado, né? Porque só pode uma carta Ace Spec no deck. Previne todo o dano de Pokémon que não tem Rule Box, tá? Dos seus ataques. Nos Pokémon do oponente X e V. Então é isso aí. Agora os X e o V não apanha mais de Pokémon pequenininho. Se tiver esse estádio em campo. Se por acaso essa carta estiver na sua pilha de descarte, ela também não pode ser colocada no seu deck ou na sua mão. Então se você tem algo que recuperaria essa carta, ela não sai da pilha de descarte depois que ela vai pra pilha de descarte. Então é isso aí. Apesar dos reprints de Black & White e tudo mais, é a primeira vez que uma carta Ace Spec vem no formato de estádio. E eu achei bem legal essa linhazinha aí pra não ser reaproveitada, né? Pra ir chegando no nosso Pokémon TCG. E pra finalizar esse Drops, que eu pensei que ele ia ser rápido, mas ele acabou ficando bem mais longo. É, vamos falar sobre Super Charger Break, a nossa pseudo coleção especial que tem que sair ali, né? Um pouquinho antes do Mundial. A 6.5 depois de Máscaras, né? Do Crepúsculo aí e tudo. É, tem algumas coisinhas aqui. A gente... A coleção Paradise Dragona vai sair dia 13 de setembro. O Serbox já tem preço, já tem tudo. A gente sabe que vai ser focada no tipo Dragão. A gente sabe que vai ter a Lola Exeggator, Lachios, Lachias. A gente tem também Super Charger Breaker, que vai lançar 18 de outubro. E ela é o que vai ter o Teratype Estelar com o Pikachu. Então coleções temáticas aí. Às vezes eles fazem uma coisa pro Charizard, às vezes eles fazem uma coisa toda focada no Pikachu. E aí a gente tem uma coleção especial pra sair em agosto. A questão é, como acabou de sair Máscaras do Crepúsculo? Tudo bem, falta aquela cartinha de arte especial do Squirtle. Falta a cartinha de arte especial do Bulbasaur. A gente recebeu a do Charmander na coleção Treinador Avançado da terceira coleção de Escarlate Violeta. Beleza ali, né? De fogo a do Charizard X. A gente vai ser cortada as cartas de arte especial do trio, né? Do Loyal Mask aí. E a gente tem algumas cartas pra colocar nessa coleção especial. Mas cara, o que que vai entrar nessa coleção que vai ser impactante o suficiente, que vai vender produto o suficiente e ela vai ser chamada de coleção especial? Eu sei que também parece ser uma emergência pra data de lançamento dela, pra que ela seja válida no Mundial de Pokémon. Então que cartas são essas, sabe? Que vai trazer uma mudança grande no meta, né? Do Mundial. Será que vai ter ou não vai ter? Porque assim, já houveram situações, né? A gente, beleza. Okidouji, Fezandipichi, Munkidori. Mas o que que é? Essas cartas especiais é suficiente pra ser uma coleção especial? Uma coleção com várias ilustrações raras que a gente não recebeu até agora. O que nem é tão grande assim. O que que é que vai acontecer? Pô, Tio Sam, mas celebrações saiu primeiro pra gente e depois de duas semanas só que o Japão recebeu as cartas. Então foi, a gente recebeu essas cartas, era uma coleção especial e a gente recebeu antes do Japão. Tudo bem, mas foram duas semanas antes. A gente tá aqui falando, né? Como lança dia 2 de agosto, o Paradise Dragona vai lançar dia 13 de setembro. São seis semanas de intervalo. Então assim, ficou um pouco dramático a situação dessa coleção especial, que a gente ainda não tem logo, não temos a capa, não sabemos direito que cartas vão ser. E será que vai sair essas cartas tudo antes do Japão mesmo? Será que vai vir antes do Meta Japão? Como que os japoneses vão jogar o Mundial com a coleção que nem lançou lá? Cara, virou uma coisa assim, essa coleção especial, que eu estou assim, querendo pagar pra ver mesmo o que é que vai acontecer. Então é isso, por enquanto não teremos Peixaran. Pra você que não conhece o Pokémon, tá aí a imagem dele no jogo, né? Outra arte também do Peixaran quando ele tá mais aberto. Temos também o próprio Teraspago, né? Também que a gente ainda não tem nada disso, cara. É isso, eu acho que eles estão seguindo também a narrativa da DLC, que é quando, né, tá lá o Ogre Pum, ainda não tinha tido o roubo das máscaras, aí chega os bichinhos pra depois chegar o Terapagos. E aí a história das cartas Pokémon tá seguindo um pouco a ordem do que acontece no jogo, na ordem de lançamento. Mas, cara, coleção especial, acho que eles estavam meio a bublé das ideias mesmo aí, não sei de onde que surgiu esse negócio, não. Eu acho que a única forma deles salvarem essa coleção especial é eles colocarem esses spoilers que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo nessa coleção especial. E dessas cartas serem realmente muito importantes no meta, né, esses novos atacantes aí do tipo noturno para o Mundial de Pokémon. Bom, pessoal, é isso, eu vou deixar vocês aí com esses drops que era pra ter sido bem menor e ficou gigante. É, muito obrigado por terem assistido até aqui, não esquece de passar no site da Liga Pokémon e vamos que vamos. Fiquem com Deus, Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Woo!